Música O Zenildo Batista, com o livro Nutrição e Terapias Alternativas. Muito boa tarde, Zenildo. Tudo bem? Boa tarde. O que é bom para ressaca? Ressaca? É. Eu até perguntei fora do ar, porque às vezes você sai pouco de... Todo mundo aqui riu, né? Porque no domingo ninguém consegue levantar da cama, sabe? Não é porque você está velho, não é porque você bebeu demais. O que é bom, Zenildo, isso para ressaca? No livro nós temos uma recomendação muito importante, pessoas tomarem suco de couro. Quando você tomar suco de couro, vem de manhã, logo quando você levanta de manhã, na segunda-feira, você pega duas folhas de couro, bate no liquidificador com 200ml de água e você não precisa nem coar, porque ele é rico em fibras. Então você toma esse suco de couro e automaticamente isso vai combater a ressaca. Coisa incrível. É claro que na segunda-feira os pés de couro... Funciona isso. Funciona? São tratamentos que a couve, na verdade, contém suporafano, tem clorofila, então ela vai atuar no fígado, esse órgão, que é muito importante, um grande filtro do nosso corpo, né? Então as pessoas devem utilizar o couve para que ele possa melhorar a qualidade de vida e combater a ressaca. Mas a ressaca, então ela afeta principalmente o fígado. O álcool vai ser ingerido todo o fígado e a couve, como ela contém o clorofila, ela diminui isso. Diminui, no caso, a ressaca, porque na verdade você pode ver que as pessoas quando bebem, ele muda o humor, né? Então o fígado está associado ao humor das pessoas. Por isso que é importante você cuidar bastante desse órgão, o grande órgão, o grande filtro do nosso corpo e quando você bebe aqui o suco de couve, você vai ajudar a combater os problemas no sistema hepatobiliar. O suco de couve é muito importante, então você que tem ressaca e todas as segunda-feiras você aproveita, todas as segunda-feiras tome suco de couve, duas folhas de couve para 200 ml de água. Não precisa nem filtrar. Tome a si mesmo e você vai ver o resultado da couve, do suco de couve para combater a ressaca. Zinil, eu estava vendo uma coisa aqui muito interessante no livro, eu quero mostrar a capa novamente para você que está em casa. Sobre herpes. Herpes realmente é porque a imunidade do ser humano ou da pessoa baixou e estoura aquelas pipocas na boca. Tem algum remédio natural para isso? Existe sim. Existem vários métodos alternativos indicados no livro para as pessoas tratarem da herpes. É claro que ele deve cuidar do sistema imunológico. Pessoas que tem herpes, no caso, que é um vírus, quando o sistema imunológico cai, então o problema aparece. Por isso que é importante as pessoas que têm esses problemas cuidar bastante da alimentação e evitar. Evitar refrigerantes, principalmente, porque ele tem muito açúcar. Então ele derruba o sistema imunológico. E outros problemas mais também que vêm baixando o sistema imunológico das pessoas. E com isso, não só herpes, como outros tipos de virose e outros problemas de saúde começam a aparecer. Quando o nosso sistema imune está baixo, seria como se fosse um antivírus no computador. Que interessante refrigerante essas coisas, porque são ácidos, né? E Zanildo, o que te levou a escrever um livro tão importante? Porque eu acho que a medicina caseira, vou usar essa palavra, né? Talvez, se eu estiver errado, você pode até me corrigir. O que te levou a escrever esse livro? Porque é encontrar na natureza a saúde contra indicação, não é verdade? É, com certeza. Na verdade, já fazem mais de 20 anos que a gente tem desenvolvendo esse trabalho de pesquisa, de orientação, de palestra, né? Que eu faço muitas palestras. Inclusive, há uns 20 dias atrás, estive em duas palestras da Copel também, dando essas palestras lá. E é muito importante, porque nós vemos, assim, a necessidade das pessoas, que tipo de método alternativo que ele poderia usar no combate das enfermidades. E o meu pai, na verdade, ficou órfão aos 8 anos de idade, né? Porque os pais dele não sabiam como lidar com a saúde, se alimentavam muito mal. O meu avô morreu de vítimas de glotonaria, digamos assim, porque ele almoçou, foi para roça, chupou melancia e infelizmente ele teve o óbito, né? E ele, por exemplo, teve problemas estomacais e com isso ele mudou hábitos alimentares, mudou o curso da enfermidade. Hoje ele tem 78 anos, não toma nenhum tipo de medicamentos e com isso levou a pesquisar mais sobre os métodos alternativos. Então, foi lançado esse livro esse ano, é um livro de lançamento desse ano. As pesquisas, receitas são recentes, inclusive, muitas delas já foram lançadas no Globo Repórter, né? Já saíram no Globo Repórter. Outras, no caso, como a aveia, que eu falei aqui para o colesterol, foram feitas pesquisas já, testes com pessoas em unidades do SUS, no estado de São Paulo, que realmente funcionou muito bem para as pessoas que têm excesso de colesterol ideal no sangue. Inclusive, essa receita você vai encontrar nesse livro, Nutrição e Terapias Alternativas. E agora, com esse tempo que nós estamos aí, que hoje, todo mundo fala, hoje começa o grande inverno, né? Porque, assim, se faz inverno, o povo fala do inverno, o povo faz sol, o povo reclama. Então, tá. O que é bom para quando a pessoa está meio gripada? Ou estou com aquele tremor de frio, ou não estou me sentindo muito bem, estou com coriza, estou com febre, tem um remedinho natural bom aí, um xarope bom ou não? Existe. No livro, inclusive, para cada tipo de enfermidade, existe cerca de 20 dicas de terapias naturais para você ajudar o teu próprio organismo a combater as enfermidades, como as doenças de inverno, que é gripe, problemas respiratórios, pessoas que têm bronquite, por exemplo, né? Uma receita, inclusive, que tem no livro aí, é abacaxi, canela e gengibre e mel. Uma pergunta curiosa. Você faz esse xixá, né? Você espera ele esfriar ou você toma quente? Ele tem uma temperatura ideal ou pode ser na temperatura ambiente que você pode tomá-lo ou não? Não, você pode usar esse xarope em todas as temperaturas, morno, fora dessa temperatura morna, por exemplo, você vai guardar num vidro e aí você vai tomando essas colheradas durante o dia, né? Que, na verdade, o abacaxi é anti-inflamatório, porque ele contém a bromelina, o gengibre é anti-inflamatório. Então, o que acontece? O mel também é anti-inflamatório, essa receita você vai encontrar no livro, que vai trazer como você fazer, como você tomar. São dicas super interessantes que funcionam. O livro é muito bom. Você que está em casa, que tiver oportunidade, eu já vou passar, os endos já vão passar certinho onde você pode adquirir. E você vai mexendo e você vai vendo doenças assim, ó. Por exemplo, cálculo nos rins. Recomendações, né? O que é recomendação para o cálculo no rin? Porque a gente sofre quando dá cálculo no rin, né? Meu Deus do céu! Aquela pedrinha parece que estão construindo um prédio dentro de você. Qual que é? Eu estou vendo aqui, tem todos os segredos. Quais são os segredos certinhos que você pode passar para quem está aí em casa? É uma recomendação muito importante, inclusive está no livro, pessoas que têm cálculos renais, ele precisa tomar muito cuidado com a própria água que ele toma. Isso é muito importante. Dependendo da fonte da água, tem muito carbonato de cálcio. Então você deve mudar, você deve... Enfim, nós sempre orientamos no livro a pessoa a tomar água filtrada. Escolha um bom filtro e ele então vai te ajudar. Porque 60, 70% das nossas células são líquidos. Então se você estiver tomando uma água que a fonte dela tem um excesso de carbonato de cálcio, vai ajudar na formação de cálculos renais. Então a água é muito importante você saber a quantidade de carbonato de cálcio que existe nessas águas. Por isso que é importante você sempre tomar água filtrada. É o que nós sempre recomendamos. E geralmente dizem aquele... Dizem a lenda, né? Estou perguntando para você que eu vou te dar... Tipo, eu vou dizer que você é o pai das raízes. Vamos dizer assim, das frutas em geral. Mas é muito interessante esse papo hoje. Certo. Para a voz, eu tenho muita facilidade para ficar sem voz. O gengibre realmente funciona ou não? Funciona. Mas nós sempre recomendamos também, além do gengibre, você utilizar cebola. Nero, inclusive, comia cebola e ele cantava às vezes duas noites sem parar. Então é muito importante a ação da cebola nas cordas vocais. Então você pode fazer uma saladinha de cebola com limão e orégano. E azeite de oliva, né? Para quem usa a voz todos os dias, quem é cantor, por exemplo. Então deve utilizar essa saladinha de cebola. Além de proteger o coração, que a cebola na verdade é considerada amiga do coração. Ela também ajuda nas cordas vocais. Então aí previne os problemas aí de inflamações, de calos, etc. Comer saladinha de cebola com orégano, limão, azeite. Você vai ver o resultado, que coisa fantástica. Isso vai ficar ou vai melhorar a tua voz e vai continuar solteira, né? Zenildo, eu quero agradecer a tua presença aqui no programa. Foi uma tarde maravilhosa estar aqui com você. Eu quero que você deixe o contato onde as pessoas possam adquirir esse livro maravilhoso, que é o Cuidado Consigo Próprio, né? Qual que são os endereços e o telefone onde a pessoa pode adquirir esse produto? Então esse produto, no caso, você vai adquirir, está aí na tela. No 3234-5034. Repetindo, 3234-5034. É esse? É esse. Inclusive você deve ligar agora, aproveita a oportunidade, porque a nossa promoção termina rápido. Então você ligue agora no 3234-5034 e você adquire esse livro, você vai ver as coisas promocionais que nós temos nesse livro. Então você não deve perder essa oportunidade, mas tem que ligar agora. É isso mesmo. Então eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Transamérica no programa toda tarde. Então eu quero agradecer a sua presença aqui.